Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar do fim da democratização do automóvel. O que quer dizer isso? Os automóveis, ao longo dos anos, estavam se tornando cada vez mais comuns. Mais gente comprava automóvel, automóveis se tornavam mais baratos, você podia fazer financiamento, comprar automóvel, coisa e tal. A questão é, pelo menos de um tempo pra cá, na Europa, essa tendência reverteu. Parece que cada vez menos gente tem carro lá na Europa. E isso pinta um futuro meio sombrio pra essa indústria. O que será que tá acontecendo? Por que que percentualmente cada vez menos pessoas querem comprar carros na Europa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dalton e por várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. O automóvel não é um item que é necessário pra todas as pessoas. Dependendo de onde você mora, eu, por exemplo, já há muito tempo vivo sem automóvel, por opção minha, moro aqui no centro do Rio. Então é rápido pra mim, qualquer coisa que eu queira fazer aqui é muito difícil eu precisar de um carro. Quando eu vou fazer uma viagem, fazer alguma coisa, eu alugo o carro. Então não é uma coisa necessária. Mas eu reconheço que o meu caso é um caso particular. Na maior parte dos locais do mundo, você ter um carro é uma necessidade. Você precisa ter um carro pra você se deslocar e coisa e tal. E como isso é uma necessidade de um monte de gente, o que vinha acontecendo com o tempo é cada vez mais as pessoas comprarem carros. Você ter uma sociedade com mais carros andando, né? Mas lá na Europa eles fizeram essa pesquisa chamada Automobile Barometer 2023 que justamente foi feita pelo banco BNP Paribas que mostra que os consumidores estão enfrentando dificuldades pra comprar o carro. Então repara, o que eles estão falando aqui não é que as pessoas precisem menos de carro que as pessoas, ah, não, não quero ter carro, não preciso ter carro. É lógico que tem esse tipo de coisa. Tem lugares na Europa também que você mora perfeitamente bem sem carro. Então essa pesquisa que eles fizeram aqui são aquelas pessoas que precisam de carro que elas não moram num lugar fácil de você acessar então que elas têm que pegar transporte público, têm que pegar uma condução então na verdade elas gostariam, realmente elas precisariam ter um carro ali naquela região e nós estamos falando de Europa então a gente está falando de pessoas que têm uma condição financeira muito maior do que aqui no Brasil na média, né? E segundo essa pesquisa feita em 18 países com cerca de 17 mil entrevistas parece que ia estar havendo o fim da democratização do automóvel então isso é outra coisa importante eles falam que nos Estados Unidos não tem esse problema aqui no Brasil eu não sei se tem ou não esse problema é da Europa a Europa está aumentando, ou melhor, está diminuindo o número de carros de forma proporcional à população você tem um aumento de uma população que quer ter carro, que precisa de carro e que não consegue comprar esse carro na Europa simplesmente porque os preços estão muito caros e aí você fala, pô caramba, que coisa meio estranha isso daí mas é o que eu falo para vocês, isso daqui é consequência direta da preocupação com as mudanças climáticas e cláusulas ambientais, esse tipo de coisa esse tipo de coisa no final das contas acaba impactando no preço das coisas não tem como evitar, né? ele fala aqui, o que está acontecendo na Alemanha e na França os dois países mais ricos do velho continente onde o poder de compra ainda é elevado 20% dos consumidores acreditam que o carro se tornou uma prerrogativa dos ricos é só rico que pode ter carro agora o preço do carro subiu tanto por conta dessas regulamentações que o pobre não pode mais ter carro e é o que eu falo para vocês, no final das contas essas políticas climáticas são absurdamente contrárias a pobre machucam muito o pobre não, o rico não está nem aí nem sente nada, mas o pobre sofre muito com isso cidadãos com menos recursos e até mesmo da classe média costumam manter o carro usado por um bom tempo compra aquele carrinho, meu amigo, segura o carrinho aí 10 anos, 20 anos e vai em frente enquanto isso, executivos bem remunerados e famílias ricas geralmente já andam em carro elétrico de última geração e coisa e tal é exatamente o que está acontecendo lá na Europa é o que eu falo, é um luxo e um luxo que não necessariamente faz diferença porque no final das contas a energia elétrica do jeito que ela é gerada hoje ela não tem nenhuma vantagem em relação ao carro a combustível na opinião de partes europeias o carro está se tornando um produto de luxo é o que está acontecendo aí vem o motivo, por que está se acontecendo isso? por que o preço parou de cair? bom, um dos principais motivos para isso foram o preço dos carros novos na Alemanha aumentaram quase 60% nos últimos 10 anos muito mais do que o crescimento da renda bruta familiar subiu 60% nos últimos 10 anos agora, por que subiu isso tudo? o cara vai dizer que, olha só boa parte disso se deve às exigências de desenvolvimento de modelos mais eficientes energeticamente devido a tal da sustentabilidade aí depois ele emenda uma coisa aqui que sem perceber, ele não percebe isso mas é o mesmo problema aqui, olha mas isso também contribui para aumentar os lucros da maioria dos grandes grupos automobilísticos e aqui entra a outra parte eu já falei para vocês que muitos políticos têm interesse nessa causa verde nessa questão ambiental exatamente porque isso ajuda eles a enfiar coisa na cabeça das pessoas a dar ordens e cobrar impostos esse tipo de coisa esse pessoal vive disso se eles têm uma coisa que eles conseguem vender como sendo válida para você e o pessoal compra essa ideia eles estão ganhando dinheiro estão coletando mais impostos estão arrumando mais multa estão inventando mais regra absurda então no final das contas isso privilegia essas pessoas mas tem um outro grupo que se privilegia disso daí e que não se pode desconsiderar que é justamente o mercado automobilístico eles falam não, peraí, peraí não, não é não porque esse pessoal não se privilegia eles têm o carro deles a gasolina como é que eles podem estar se privilegiando a isso? é o que eu falo para vocês o que acontece quando você aumenta a regulamentação em qualquer coisa você concentra o mercado com menos regulamentação você tem mais concorrência no mercado vai ter mais empresas competindo pelo mesmo mercado o mercado com maior oferta maior concorrência o que acontece? os preços caem e isso é aquele truque mais velho do mundo é quando o empresário começa a pedir ajuda para o governo para o governo regulamentar a indústria dele por quê? porque os grandes produtores eles sofrem com essas regulamentações eles também tem um custo ali mas para eles o lucro é muito melhor por quê? porque isso mata a concorrência aí você acaba com um país com meia dúzia de montaduras de automóvel e se tanto e essas empresas todas agora tem só aquele nichozinho ali que eles competem são muito menos empresas eles conseguem uma margem de lucro maior é evidente toda a regulamentação aumenta o lucro das empresas maiores no mercado e isso é uma coisa que no final das contas acaba prejudicando a população por quê? porque a população agora como tem menos fabricantes de carros menos alternativas no mercado acaba concentrando a compra naqueles poucos ali aqueles poucos como não tem menos concorrência o preço sobe, meu amigo essa é a ideia então no final das contas eles falam aqui que isso contribuiu também para aumentar os lucros da maioria dos grandes grupos automobilísticos exatamente é a mesma coisa você não mudou de um assunto para o outro tem o custo de você implementar essas medidas absurdas de energia e coisa e tal de mudança climática essa baboseira toda e ao mesmo tempo isso aumenta o lucro dos grandes produtores de carro por quê? com muita regulamentação você mata os pequenos e acaba ficando só os grandes essa é a grande coisa que está acontecendo lá e no final é isso o que eles estão dizendo aqui é que cada tempo que passa mais pessoas percebem que ter um carro é muito caro e coisa e tal e é muito caro mesmo eu percebi isso quando eu parei de ter carro que eu vendi meu carro nunca comprei outro depois disso rapaz, é uma tranquilidade porque não tem mecânico não tem PVA não tem um monte de custo em cima disso daí enfim no final das contas é o que eu estou dizendo virou um custo muito grande esse negócio e também tem isso os impostos em cima da indústria automobilística são muito grandes na Europa tal como aqui no Brasil o que acaba diminuindo a chance das pessoas comprarem carro no final das contas o governo e principalmente essa política de mudanças climáticas não sei o que é lá sustentabilidade no final das contas tudo que isso faz é tirar mais dinheiro da população é empobrecer ainda os mais pobres negar a quem é pobre a capacidade de ascender socialmente pra quem é rico não é problema o Leonardo DiCaprio continua andando com o iate dele lá gastando diesel à vontade não tem problema nenhum e quando reclamam eles falam ah não mas eu contratei uma empresa de replantar floresta e coisa e tal essas empresas tudo fajuta que não replanta coisa nenhuma no final das contas a gente sabe que esse mercado de carbono é uma piada completa isso então no final das contas acontece é isso eles usam essas medidas na verdade pra trazer lucros pro governo e pras grandes empresas e prejudicam os mais pobres e infelizmente ainda tem muita gente que cai nessa lorota veja eu não estou dizendo que não existe mudanças climáticas ou aquecimento global é óbvio que existe o que eu estou criticando aqui são essas medidas tomadas por governo contra isso o governo não tem como resolver esse problema então quando ele te vende que tem que regulamentar os carros tem que fazer isso tem que fazer aquilo ele está te enganando ele está mentindo pra você nada disso faz diferença no final das contas obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí